As vezes até eu acabo escandalizado de como Francisco apoia todas as bandeiras da esquerda na América Latina. Depois da bênção de Lula não se pode duvidar de mais nada, mas realmente as vezes Francisco se supera. Desta vez ele concedeu uma entrevista ao canal ou à agência de notícias do governo da Argentina, o governo de esquerda, o governo que trabalha para eleger a Sérgio Massa, o candidato da esquerda, nas eleições da Argentina deste ano de 2023. Bem, concedeu então a essa agência de notícias, que foi até o Vaticano com dinheiro público evidentemente, para entrevistá-lo e conseguir o seu apoio político para a campanha de Sérgio Massa, que é o ministro da economia do atual governo e, portanto, um dos principais responsáveis pela enorme crise financeira e econômica que a Argentina enfrenta, uma crise tal que metade da população argentina se encontra já na linha da pobreza. Bem, esse comunismo empobrecedor foi buscar o apoio de Francisco e, evidentemente, eles conseguiram. E fizeram, então, questão de publicar, no dia 17 de outubro, às vésperas das eleições presidenciais na Argentina. O primeiro turno será no dia 22 de outubro. Então, fizeram questão de publicar essa entrevista. E questionaram, então, Francisco sobre o candidato rival, Javier Millet, do qual eu já falei aqui em muitas oportunidades, o candidato de direita, de uma forma evidentemente implícita, e Francisco respondeu de uma forma implícita também, embora todo mundo entendeu o que ele quis dizer. O que fez, então, a jornalista? Perguntou o que ele pensava desses que se aproveitam da crise, esses de ultradireita, de extrema direita, e se não deveríamos ir para um caminho oposto, de repente, porque os setores da sociedade estão apoiando esse tipo de candidato, se não deveríamos ir pelo caminho oposto, ou seja, pela esquerda. E o que Francisco irá dizer, de uma forma velada, é algo extremamente escandaloso. Falará bem das crises? Sim, as crises são boas. As crises, se nós sabemos sair dela de uma maneira adequada, sem extremismos, é uma coisa boa. O problema não são as crises nos países. O problema, na verdade, são aqueles que vêm como os de fora, oferecendo uma alternativa. Os salvadores da pátria, como ele já tinha dito em uma outra entrevista, aqueles que se apresentam como o Messias salvador. Evidentemente, ele está fazendo uma crítica a Javier Milley. Quando vemos, por um lado, essas crises migratórias, quando vemos, por outro, algumas forças de ultradireita que se expandem, quando vemos uma certa frustração em distintos países, e a indiferença frente à política ou a um voto que finalmente o expressa. Você acha que é uma crise momentânea que tem que trabalhar na direção oposta para poder corrigirla? A palavra crise me gosta. Não me gosta da palavra problema. Porque uma crise tem movimento interno. Mas de uma crise se sai para cima. Não se sai de uma crise com enjuagos. Há dois princípios da crise. Se sai para cima e não se sai só. Os que querem sair só terminam transformando o caminho de saída em um laberinto. Que sempre dá volta e volta, volta. A crise é laberíntica. E as crises fazem crescer. A mim me encanta quando uma pessoa, uma família, um país, uma civilização entra em crise. Porque se resolve bem, cresceu. Não me encanta quando se cria em um problema para dentro e não podem sair. E uma das coisas que temos que ensinar a os chicos, a as chicas, é a manejar as crises, resolver as crises. Porque isso dá muita madurez. Todos fomos jovens, inexperientes. Uno se aferra a milagros, a mesias, a situações mesiãnicas que se resolvem de modo mesiânico. Mesias, um só, que nos salvou a todos. Os demais são todos payasos de mesianismo. Ninguém pode prometer a resolução de uma cultura, a resolução de conflitos, se não é através das crises, saindo para cima. E não só. Pensamos em qualquer tipo de crise política. Um país que não sabe o que fazer, ou... É que na Europa há vários. O que se faz? Buscamos mesiãs que venham a salvarnos de fora? Não. Busquemos onde está o conflito, tomemos em mano o conflito e resolvamos salindo para cima. Mais para frente, ele irá além e dirá que Milley é uma espécie de flautista de Hamelin, um personagem da literatura infantil que é, digamos, contratado pelas pessoas de uma determinada cidade que estava infestada de ratos. Ele, então, com a sua flauta, encanta esses ratos e os leva para fora das portas da cidade e os acaba lançando em um rio, de modo que eles morrem afogados. O que é isso? O que é isso? Francisco interpreta a história ao contrário, como se, na verdade, o flautista estivesse encantando a população e, assim, precipitando-a no rio, o que é, na verdade, falso. En cambio, os problemas, um pouco tapados e guardados, são como o flautista de Hamelin, que te tocan a flauta e vos crees que tudo é flauta, vai lá e se ahogam todos depois. E, engraçado, na realidade, o que é uma crítica, se bem entendido, acaba sendo um elogio, porque o que Miley vem fazer se não pegar esses ratos do que ele chama a casta política e colocar para fora da Argentina, de uma maneira, então, que as pessoas possam viver em paz, sem ser roubadas, sem ser expoliadas e verdadeiramente exploradas por um governo que somente a empobrece e deixa cada vez em uma situação de maior dificuldade? Uma outra coisa que Francisco faz nessa entrevista é rebater a acusação de que ele seria comunista. Mas o que ele diz não é o que ele faz. Na verdade, é exatamente o contrário. Ele pode dizer que não é comunista, mas ele pensa como um comunista e ele age como um comunista. Tomem como exemplo aquilo que ele acabou dizendo, ecoando ao que disse Lula recentemente sobre a questão das pessoas que trabalham para aplicativos de internet, para Uber. Ele critica as pessoas que são exploradas de uma maneira que não tenham uma carteira assinada? Você extende a cultura do trabalho a fronteras muito mais amplas. O que seria hoje o trabalho nesse mundo com todas essas limitações e com essa falta de possibilidades para alguns? Você incluso ha falado em algumas ocasiões do salário universal como um direito humano. Necesario. Volto ao mesmo. O que tem um gerino é o trabalho. Agora, a traição mais grande a este caminho da dignidade é a explotação. Não da terra para que a explotassem mais, mas do trabalhador. E é um dos pecados mais graves. Explotar a gente. E explotar para proveito próprio. Eu tenho dados aqui, essa explotação no mundo é muito grande, muito grande. E é muito duro isso. A explotação da pessoa. O trabalho é te confiar a dignidade. E é isso que o trabalhador tem direitos. E direitos que têm que ser concretos. E tem que, quem o contrata para trabalhar, tem que proveer seus serviços sociais, que são parte do direito. O trabalho é ou com direito ou é esclavo. Quando um trabalhador não tem trabalho, não tem direitos, ou se o contrata por pouco tempo para ir cambiando loco, e assim não paga aportes, e que se eu, se o transforma em esclavo e um se transforma em verdugo. Ora, essa questão de carteira assinada nós sabemos, isto é para que as pessoas não sejam, entre aspas, escravas dos patrões, mas sim sejam escravas realmente dos sindicatos e principalmente desta casta política corrupta que verdadeiramente explora o trabalhador, tirando-lhe o dinheiro suado que ele poderia utilizar para as suas necessidades e também a liberdade de ir e vir, de ele trabalhar da maneira que achar mais apropriado, para assim controlá-lo de uma forma maior e assim verdadeiramente oprimi-lo. Essa é a realidade dessas políticas de esquerda, mas Francisco as adota, as incorpora em seu assim chamado magistério e faz desta forma exatamente aquilo que ele diz que não é verdade, ou seja, promove sim o comunismo. Fala também em outras ocasiões de direito universal, a isso e aquilo, todas essas coisas, esses direitos que certamente alguém tem que pagar e tem que pagar aos políticos. Exatamente o contrário do plano de Javier Milley, que é de deixar o dinheiro nas mãos da população e fazer com que as pessoas tendo essa liberdade prosperem e saiam dessa situação de dependência do Estado e de pobreza, de miséria, de dificuldades por uma burocracia que em vez de fomentar a atividade econômica, a reprime. Bem, Francisco mais uma vez demonstra ao mundo que ele não está do lado do bem, mas está do lado do estabelecimento político de esquerda e não é só, como já havia dito Javier Milley, um amigo de ditadores, mas também é o seu maior cabo eleitoral. Muito obrigado pela atenção, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.